Legendas por TIAGO ANDERSON Como que eu sei, j'aurai o meu corpo do diabo Como a vida, eu sei, 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 sei Como que eu sei, 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 sei Como que eu sei, 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 A vida é possível Hey, hey She's gotta é possível Sinto, sinto Yeah Oh, oh Yeah Oh, oh Oh, oh Hey, hey She's gotta é possível Hey, hey Hey, hey She's gotta é possível Sing With Zebra Yeah